Bíblia na mão, no coração, pés na missão. Hoje nós vamos meditar sobre um santo um tanto desconhecido, mas muito original, São Benedito José Labre, ele nasceu na França em 1748, era o filho mais velho, olha lá, entre 15 irmãos, família paupérrima, mas muito religiosa. Desde pequeno ele fazia penitência, mas umas penitências exageradas, queria ser monge, e monge trapista, e os trapistas levantam às três horas da madrugada e não conversam nunca. Olha, queria ser trapista. Aos 19 anos, ele começa a visitar esses mosteiros trapistas, mas não foi aceito, era muito jovem, muito frágil, muito doente, então recorreu a outro mosteiro, também não foi aceito. Olha a luta da santidade, olha que menino extraordinário, fecharam as portas, ele não desiste, porque é de dentro que vem a fé e ele quer seguir esta vocação. Decidiu, escutem bem, decidiu ser mendigo. Fecharam as portas, eu vou morar na rua. E mendigo, por amor a Cristo, a Cristo pobre, era chamado pelos outros aí, de vagabundo de Cristo, de malandro, que não quer trabalhar, de homem perigoso. Olha o que aconteceu, este santo, se santificando como mendigo, percorreu e visitou os santuários em Turim, a pé, em Assis, longíssimo, mais de 700 quilômetros, Loreto, Roma, ainda passou pela Suíça, pela França, pela Alemanha, pela Espanha, a pé, visitando esses lugares santos como mendigo. Por isso que eu digo, é um santo muito original. Vamos respeitar um pouquinho mais os mendigos? Vamos acolher mais os mendigos? Tem muita gente se santificando sendo mendigo. E o mendigo não é para ser excluído, é para ser ajudado. Ele levava um cajado, um cantilzinho para a água, terço no pescoço, e olha, eu já falei, chamava ele de ladrão, de solteador, de louco, de vagabundo. Mas era sempre sorridente, sereno, gentil, sofria pela conversão dos pecadores. Tudo isso que ele sofria era para a conversão dos pecadores. Pedia esmolas, não para ele, pedia esmolas para ele, mendigo, ajudar os outros mendigos, ajudar os pobres, e dizia, precisamos de três corações. Olhe lá, um coração para Deus, um coração para o outro, para o próximo, e um coração para o desprezo de nós mesmos, para a gente não ser egoísta, para a gente ser humilde. E sempre, claro, o que eu fortalecia em tudo isso? Meditava sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, e diante da Eucaristia, ele tinha arrobos de êxtases, um mendigo. Passava horas diante do Santíssimo Sacramento e até dormia ali, porque caminhava muito. Morreu aos 35 anos, pudera também, né, irmãos? Um santo mendigo, mas suas exéquias, seu enterro em Roma, duraram três dias. E após quatro meses de iniciado o seu processo de beatificação, ele foi beatificado por Pio IX. Quatro meses depois de ter morrido, foi beatificado. E em 1901, então, canonizado pelo Papa Leão XIII. É um santo que mexe conosco. Busquemos a santidade, cuidemos dos mendigos e fique com Deus.